A Sankyo está contratando em fábrica de autopeças em Mieken com salário de mil duzentos e cinquenta ienes a hora. O requisito é ter condução própria e ter conhecimento básico do japonês. Ligue para o 0120-467-050 ou cadastre pelo site. Acompanhe as últimas ofertas de emprego curtindo o fanpage da Sankyo.